E é com muita alegria que nós continuamos nas comemorações dos 76 anos da cidade de Santa Helena. E agora, num lugar super especial, Delícias da Mamãe, a gente recebe a proprietária e a filha dela que vão contar pra gente como tudo começou. Nós começamos na festa nordestina com um fogãozinho e duas panelas em cima. Na verdade, eu queria era cantar, né? A mulher falou, não, vai pra lá, vai trabalhar. E nós começamos assim até que chegamos aos nossos trilhos, graças a Deus. E fala pra gente, você contribuiu com esse sucesso que hoje vocês fazem? Eu fiz parte da equipe, eu, meu pai e minha mãe, desde o início. E eu também levava caldo pra vender na faculdade. Isso me ajudou muito e ajudou a minha mãe também, né? Esses eventos que são promovidos pela Prefeitura Municipal, pelo prefeito Dr. João Alberto, fazem com que vocês vendam mais o produto de vocês? Melhora bastante as nossas vendas. Ah, que bacana. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem pro prefeito Dr. João Alberto, pra todos os organizadores do evento. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Que eles dão pra todos os empresários, o ramo de comida. Isso ajuda bastante, traz gente de fora, né? Isso é muito legal. E pra gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem, né? Parabéns pra Santa Helena, que completa 76 anos. É isso aí, parabéns Santa Helena, parabéns a todos os organizadores de todos os eventos. Parabéns, prefeito João Alberto. Muito obrigada, Goiás TV agradece a participação de vocês. Obrigada. 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 Obrigada.